O do Grevitar, cara, olha só, o do Grevitar, o que acontece? Eu vi que ele falou merda pra caralho Calma aí, deixa eu... Deixa eu pausar aqui pra eu falar Eu vi que ele falou merda pra caralho Me xingou Fez reunião de time parecer que era só sobre mim Eu vi isso aí E assim É aquilo, né, cara? Quando eu fui no combo Eu escolhi contar a minha história Do ponto de... De um ponto de vista Em que eu não falei as coisas que Eu acho com a visão que eu tinha na época, né? Eu acho que eu fui muito maduro E eu acho que eu abri portas pras pessoas falarem o que elas quiserem Porque em nenhum momento, quando eu tava no combo Eu apontei o dedo na cara de ninguém Então assim, eu acho que quando você tá numa posição Em que você tem o poder de falar pro público as coisas Você tem que ter muita responsabilidade Sabe? E eu acho que isso mostra muito do caráter das pessoas Então assim, eu não tô interessado em saber É... Ou reagir ao que ele falou sobre mim Porque quando eu tive a chance de falar mal de muita gente Que errou muito comigo Eu não fiz Então assim, pra que que eu vou dar ibope Pra quem faz isso? Sacou? É... Enfim Tem... Se eu fosse falar muita coisa Se eu fosse... É... Expor as coisas que realmente aconteceram Não... Sabe? Não vale a pena E é só arrumar briga Tá ligado? E assim, eu cheguei num ponto da minha vida, cara Sendo bem honesto com vocês Que... Eu não me importo, cara Pô... O que eu vou falar? O que as pessoas vão falar? Pô... Ah, o Revolta é um filho da puta Pô... Fui filho da puta com muita gente, tá ligado? Isso eu não escondo não, pô Fui lá no combo e falei isso ali Lá no combo também, pô É... Agora assim, pô O negócio aconteceu há três anos atrás, tá ligado? E tipo... Tem várias maneiras de você fazer isso acontecer Sabe? Quando, por exemplo Ele queria sair da rede Que ele não falou Eu ajudei ele Ele chegava e falava Pô... Revolta, o que você acha desse time aqui? Falei, pô... Acho que sim Acho que não É... Se você quiser Eu faço a ponte Você tá entendendo? Então assim Tem vários detalhes Que eu acho que simplesmente Não valem a pena É... Botar na mesa Saca? Porque, cara São vários pontos de vista diferentes São várias coisas Que acontecem Tipo assim Eu vou só falar de uma coisa Que ele falou É... Que eu tratava o Edge Que nem lixo Assim, como eu falei Eu não tava realmente Num momento muito bom Na rede É... Mas se eu lembro Especificamente De uma... Da situação do kart Que ele falou Que aconteceu Numa mesa de jantar É... E assim Um dia antes Uma pessoa Lá da rede Pegou Eles falando muito mal da gente Eu falei Porra Nem falo direito com os caras Os caras tão xingando a gente Então tipo assim Foi muito falado de De competitividade Ah... Tinha uma competição incrível Entre o time de cima e o time de cima Não, mano Tipo assim Eles criaram isso Saca? Porque eles queriam aquele lugar Entendeu? Enfim Então assim Tinha... Tem muita coisa envolvida nisso E eu simplesmente não quero Entrar a fundo nisso Porque É um buraco E é um buraco mesmo Que Eu não quero entrar mais Sabe? Eu saí Eu já saí desse buraco Que era A rede daquela época Eu não quero reviver isso E eu não quero ter que É... Botar os pingos nos is Com pessoas que não superam O que aconteceu naquela época Bota fé Simplesmente não vale a pena Por isso que eu Que eu não vou Assistir o combo dele Eu acho que eu consegui explicar Tudo do porquê Que eu não vou assistir o combo dele E o que que eu penso Do que foi dito Faz sentido? Especialmente a parte De que eu tive a oportunidade De sentar No combo E eu acho que até hoje Meu combo é mais assistido E eu não botei o dedo Na cara de ninguém Saca? Enfim Por eu não ter feito isso Eu não quero dar ibope Para quem faz isso É simples assim Tchau